Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, gente, vai ser muito legal. É uma comprinha que eu fiz que há muito tempo eu queria e chegou, gente. É a minha passadeira. E eu vou mostrar cada detalhe dela pra vocês. Gente, eu não abri ainda, tá aqui, ó, lacrado com as coisas aqui. A gente vai abrir junto, mas, gente, eu sempre quis uma dessa, porque além de você passar a sua roupa, ela higieniza tudo, tira os pelos. É maravilhoso, você vai ver aí comigo, você vai ver aí comigo. Mas hoje eu quero agradecer aqui os 10 mil inscritos aqui no meu canal. É, 10 mil inscritos, chegamos a 10 mil inscritos, gente. Gente, Deus abençoe a vida de todos que se inscreveram, que assistiram, que compartilharam, que deixaram o seu comentário, que o seu comentário virou um vídeo aqui no meu canal. Deus abençoe a vida de todos. E você que tá chegando agora, que Deus venha abençoar a sua vida poderosamente. Obrigada, obrigada, obrigada mesmo. Só tenho que agradecer, tá bom, gente? Então, você que já gosta de vídeo como esse aqui, que nós vamos abrir essa passadeira, eu vou mostrar todos os detalhes pra você ver se vale ou não a pena você ter uma. Já se inscreve aqui no meu canal, deixa o seu gostei, compartilha esse vídeo com muita gente. O like é pro YouTube entender que você tá gostando do meu conteúdo. Assim ele entende que você gosta dos meus vídeos. Então, deixa bastante like aí pra mim, tá bom? E vamos lá pra esse vídeo, que eu vou virar a câmera e eu vou mostrar pra vocês eu abrindo. E eu vou mostrar cada detalhe, gente. Isso aqui é maravilhoso, é maravilhoso. Então, vamos lá comigo pra esse vídeo? Resolvi deixar a câmera assim, pra vocês verem como eu vou abrir. E vocês vão acompanhando comigo. Aí depois eu vou virar a câmera pra mostrar certinho pra vocês, tá? E eu vou deixar a câmera meio assim, que eu vou ficar meio assim, mas vocês estão me vendo aí, né? Ó, eu vou abrir aqui, ó. Tá lacrado aqui dos lados, tá, gente? Então, a gente vai... Vai ter que rasgar mesmo, não adianta. É fita, freqs aqui, ó. Aí depois eu vou mostrar pra vocês certinho ali. Mas eu queria que vocês vissem eu abrindo assim, né? É bom. Aqui, ó. Opa. Ah! Ah, isso. Depois eu vou mostrar todos os detalhes da caixa virado pra vocês, tá? Vamos tirar ela aqui. Assim. Ai. Gente, tem alguma coisa solta aqui, ó. Que eu ainda vou ter que entender, ó. Mas esse daqui é aquele negocinho que a gente encaixa ali, ó, pra tirar os pelos. Olha, gente, que legal. Esse aqui eu ainda não sei pra que que é. E vamos ver, né? Gente, a gente tá abrindo junto. Eu queria muito uma dessa. Muito mesmo uma dessa, viu? E tá aqui o manualzinho, né? Que sempre vem, né, gente? Vamos tirar esse papelão daqui. Esse aqui. Esse daqui. Ai. Que coisa mais bonita. Olha isso, gente. Olha só. Que linda. Muito linda mesmo, boa. Ela vem, ó, com... Eu já tinha visto mais ou menos sobre ela, né? Porque a gente procura saber bastante antes da gente comprar. Eles vêm com o fio bem longo, gente. Bem longo mesmo pra acompanhar você na hora que você tá passando as roupas. Então, o fio tá super aprovado. Olha o tamanho, gente. Você pode andar pra lá e pra cá e você fazer passar a sua roupa, né? Gostei bastante. O tamanho também é top, né, gente? Bem legal. Achei linda, gente. Linda, linda mesmo. Agora, eu vou virar a câmera. Esse daqui deve ser o copinho que usa pra gente colocar água, né? Aqui. E aqui, ó, vai ser onde a gente vai encaixar. Vamos ver se é assim, né? Deixa eu ver aqui na foto, né? Esse lado. Esse lado é embaixo. Esse aí sim, ó. Daí tem um encaixezinho. Bem certinho o encaixezinho, gente. Olha só como é fácil. Achei que ia ser mais difícil, mas não é difícil, ó. Tá vendo como encaixou certinho? Agora eu vou virar a câmera, mas eu já tô muito feliz. Já gostei demais, já achei linda, linda, linda. Agora tem que ver, né, gente? Se é tão boa o quanto ela é bonita, né? O quanto é bonito mesmo. E aí eu vou ler tudinho pra vocês. Vou mostrar cada detalhe com a câmera virada agora. Vem comigo, ó. Então tá aí, gente. Olha só que linda. Eu amei o design dela, viu? Eu amei a cor. Amei tudo, tá? E agora a gente vai mostrar pra vocês. Aqui, ó. E vocês vão ler junto comigo. Deixa eu focar aqui pra gente ler junto, tá, gente? Olha, a passadeira vapor portátil da Filco, né? Olha aqui, desamassa, higieniza, remove pelos, super capacidade. Ela cabe 250 ml de água e é 1.200 de potência, gente. Ó. Passa direto no cabide, mais rápido e prático que o ferro de passar. Passa e higieniza através do jato de vapor contínuo. Acompanhe a escova para remoção de pelos. Que é essa daqui, né, gente? Olha, muito legal mesmo. Eu amei. Amei mesmo. De verdade, gente. Agora eu vou tirar isso daqui daqui, porque a gente já leu, né? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tá vendo aqui como que é, ó. Onde a gente vai colocar a água. Eu já vou mostrar pra vocês como funciona, tá? Aqui, aqui tá as mesmas coisas que falou ali, tá falando aqui, né? Aqui a caixa dela, ó. Desamassa, higieniza e remove pelos. Bem, aqui. Aqui que eu queria mostrar pra vocês, ó. Turbo-vapor passa e higieniza através do jato de vapor contínuo. Reservatório de água transparente, com capacidade para 250 ml de água. Acompanhe a escova para remoção de pelos. Ó, o aquecimento é rápido. Emite vapor em poucos segundos. Roupas desamassadas e em tecidos renovados. Ó, em anticalcários. Evita a obstrução nas saídas de vapor, garantindo performance e durabilidade por mais tempo. Portátil e é ideal para levar em viagem, gente. Muito legal mesmo. Eu amei ela de verdade, tá? Aí, tá aqui a... Tá aqui a... A nota dela, né, gente? Tá aí, ó. Aqui está o... Manual, né, gente? E agora... Vou mostrar pra vocês como a gente tira aqui o... Pra colocar e pra que serve, né? Veio um copinho, né, gente? Eu mostrei aqui que veio um copinho, ó. Esse copinho... Ó, tá escrito máximo aqui. Deve ser o copinho que a gente usa pra colocar água aqui. Mas eu vou ver certinho. Vou mostrar pra vocês. Então, agora a gente vai testar isso, né, gente? Vou tirar daqui, olha só. Ela desencaixa daqui, ó. Já tinha desencaixado pra ser mais fácil que eu tô filmando. E aqui, ó, tem um... Ó, onde vai colocar a água, tá? Ela fica assim, ó. Então, por isso que veio esse copinho. Porque ele vai certinho aqui no buraquinho, ó. Então... É como a gente vai colocando. Eu vou colocar só um copinho pra vocês verem, tá, gente? Como fica. Aí, vocês fecham bem fechadinho aqui, ó, de novo, tá? Ó. Aí, a gente vai encaixar aqui, ó. Aí, você só vem aqui, ó. E só aperta. É bem facinho, tá? Então, eu coloquei bem pouquinho. Eu coloquei só um copinho, né, de água. Então, ficou bem pouquinho ali, ó. Menos do mínimo. É. Ficou bem pouquinho, ó, a água. Dá pra ver, gente? Aqui, a água. Até aqui, ó. Aí, a gente vai ligar ele pra testar. Porque ele diz que ele liga bem rapidinho. E já começa a sair o vapor. Aí, eu vou testar aqui pra vocês como é que ele liga. Tá bom? Gente, eu liguei aqui, ó. Aí, ela acende a luz aqui atrás, tá? Vou mostrar aqui em cima pra vocês aqui também, ó. Deixa focar a câmera, né? Aí, ó. Aqui, minha câmera não quer focar, gente. Olha aí, ó. Tá vendo? Aí, isso. Turbo vapor. Tudinho certinho. E se você olhar assim, ó. Deixa eu ver onde vai dar pra mostrar. Aqui já tá saindo uma... Já sai uma fumacinha dela. Aí, nesse botão aqui, gente. Aqui embaixo. Tá vendo aqui? Ele fica assim. Aí, quando você... Ó. Você escutou um barulho? Quando você aperta e liga aqui, ó. Você vai tá acionando o vapor dela. Aí, ó. Tá vendo, gente? Que legal! Aí, gente. Vapor, ó. Tá vendo? Que legal! Aí, quando você não quer que solte, só que esquente e passe, você tira, ó. Muito fácil. Tá vendo? É isso aí, ó. Viu? Amei essa belezura. Então, gente. Vocês viram que eu coloquei na tomada e rapidinho ele aqueceu e já ligou. Então, ele tá bem quente aqui já, ó. Tá bem quente. Então, se a gente já quiser passar vapor, já sai o vapor. Isso aqui é maravilhoso. Gente, eu amei. De verdade, ó. Jeitinho pra pegar, tudinho. É maravilhosa. Eu amei a minha passadeira. E você que já gosta de vídeo como esse, já deixa muito like nesse vídeo. Porque eu vou trazer o outro vídeo, a gente testando essa maravilha. Eu passando as minhas roupas. Eu vou colocar e vou passar e vou mostrar todos os detalhes pra você. Esse aqui também é, Genisa. Cortina. A sua cortina. No seu sofá, os ursinhos. Gente, é muito legal. E passa as roupas. E a gente vai fazer esse teste no próximo vídeo, tá bom? Então, você que já gostou, já se inscreve aí. Se inscreve aí pra ver o próximo vídeo. Ativa o sininho das notificações. Coloca lá todas. Pra você receber todas as notificações dos meus novos vídeos. Você vai assistir todos, tá bom, gente? Deus abençoe a vida de todos. E até o próximo vídeo. Eu amei a minha passadeira, gente. Olha isso. E até o próximo vídeo.